Bem-vindos de volta ao jQuery e vamos desta feita dar um salto até aos Keyboard Events. Ora, vimos nos vídeos anteriores os mouse events e de que forma é que o jQuery pode tratar os eventos do rato sobre os diferentes elementos do HTML. Neste vídeo vamos ver aqui muito rapidamente quais são os Keyboard Events. Nós já vimos dois, essencialmente, o Focus In e o Focus Out, uma vez que nós podemos passar o Focus dos elementos não só clicando neles, mas também teclando na tecla Tape. E quando eu faço um clique na tecla Tape, ele vai circulando na sequência dos diferentes elementos que podem absorver o Focus. Então, entre o Focus In e o Out já não haverá mais nada a dizer. No entanto, temos aqui três eventos muito interessantes que é o KeyDown, o KeyPressed e o KeyUp. Ora, vamos experimentar aqui o KeyPress e neste caso vamos fazer simplesmente o seguinte. Vamos escolher todos os InputText. .keypress Ora, e no KeyPress nós vamos passar simplesmente uma função anónima. Ok, function. Vamos colocar nesta função a chamada ao parágrafo que está aqui escondido para dar informações, que tem o ID Info. Neste caso, Info.Text e vamos definir aqui um texto apenas para informar que foi pressionada uma tecla. Pressionou uma tecla. Ok? E reparem o que é que vai acontecer quando eu refresco. Eu vou clicar aqui, nada acontece. Ok? Vou pressionar uma tecla qualquer e automaticamente é apresentado aqui este texto informando que eu pressionei uma tecla. É evidente que ele vai analisar todas as teclas. Portanto, se eu aqui pressionar, por exemplo, o Delete, reparem, não acondicionada. Se eu pressionar o Espaço, já acontece qualquer coisa. Ok? Se eu refrescar e pressionar o Return, também ele verifica que a tecla foi pressionada. Ora, este é um evento KeyPress. Vamos, no entanto, aqui adicionar um evento diferente, que é o KeyDown. Ok? KeyDown significa quando eu estou a pressionar uma tecla. Então, reparem, genericamente este tipo de implementação vai resultar no mesmo efeito. Reparem, eu vou pressionar no A e pressionei a tecla e apareceu aqui esta mensagem. Ora, no entanto, se eu concatenar aqui, a seguir o KeyDown, se eu colocar ainda um outro evento, neste caso, o .keyUp, ele vai me permitir fazer o seguinte. Agora, reparem, eu vou aqui abrir um espaço para uma outra função anónima, Function. E dentro desta função eu vou fazer simplesmente o seguinte, vou buscar aqui esta implementação, vou colocar aqui e agora vou retirar o texto ao parágrafo. O que quer dizer que, vamos ver se isto corre como quero, eu pressiono a tecla e quando largo a tecla, automaticamente ela vai, a informação vai desaparecer. Reparem, eu estou aqui, clico no A e ele pressionou a tecla, pressionou, pressionou, pressionou e desaparece. Se eu estiver constantemente a carregar, por exemplo, aqui no Delete, reparem, eu estou a carregar, largo o Delete e automaticamente esta função verifica imediatamente que a tecla foi pressionada ou foi largada. E portanto, reparem, eu estou a utilizar o Tab, o Tape, ok? E reparem, espaços, largou e automaticamente isto é verificado. E portanto, genericamente, relativamente aos Keyboard Events, não há muito mais a dizer relativamente a isto. Há o Focus In, Focus Out, Key Down, Key Press e Key Up. Ok, antes de terminarmos, no entanto, há aqui uma questão interessante que é a seguinte, certamente já terão colocado a questão que é, então, mas qual foi a tecla que eu pressionei, ok? Eu vou pressionar uma tecla e quero saber qual é a tecla pressionada. Ora, existe um objeto relacionado com o Event, ou uma propriedade do Event, que é o Which, e neste caso, se eu reformular tudo isto, e vamos colocar aqui só o Evento Key Press, ok? Ele vai executar aqui uma função anónima, aqui um símbolo a mais, vamos aqui, Function, vamos aqui então executar esta função, e a função vai chamar então o Info, ok? E vai colocar-lhe o seguinte, Text, e depois aqui a tecla pressionada, e depois vai concatenar aqui com o Event, que já dissemos no vídeo anterior, vai ser transportado para dentro da função anonimamente, e desta forma eu posso obter informações sobre o meu Evento, vamos procurar ver se isto está a funcionar, ok? Vamos aqui clicar, e depois reparem, tecla pressionada Undefined, ok? Portanto, ele aqui diz que este Evento não existe, não está definido, e portanto, nestas circunstâncias, o que nós poderemos fazer é eventualmente transformar aqui o Key Press, em vez de utilizá-lo diretamente, colocando-o através de um Bind, ok? E através de um Bind nós podemos colocar aqui, neste caso, o Key Press, ok? E depois criar a função, Function, e vamos passar aqui o valor E, ok? E neste valor E, uma vez que estamos a falar de uma função que é anónima, este valor E vai corresponder ao Evento, ou ao Event. Então, neste caso, eu vou colocar aqui simplesmente, vou chamar aqui o Info, ok? Info.Text, e depois vou colocar aqui tecla pressionada, e agora mais E.Witch, ok? Witch, desta forma. E vamos aqui refrescar novamente, vamos ver se isto agora já está. Ora, e reparem como eu automaticamente obtenho aqui já informações sobre a tecla que está a ser pressionada. Ora, isto significa genericamente o quê? Isto significa que estamos a obter o código ASCII da tecla pressionada. Eu, portanto, se eu clicar aqui no Return, a tecla ASCII é o 13, se eu clicar no Delete é o 8, embora aqui não apareça, mas ele aqui está a funcionar para que não apareça. No entanto, o espaço será o 32 e por aí fora. E, portanto, convém ter sempre uma tabela de consulta de código ASCII para obter estas informações. Evidentemente que se eu agora, aqui voltar, neste caso no Pint, em vez de um Kpress, colocar aqui um mouse down, ok? Function E, e eu vou colocar aqui mouse button. Ok? Vamos aqui ver o que é que vai acontecer. Ok? Button 1, porque eu estou a carregar no botão Left. Button 3, porque eu estou a carregar no botão do lado direito do rato. Vou clicar no botão central da rodinha, não é? No wheel mouse. E cá está a button 2. E se eu mexer aqui na rodinha não aparece nada. Mas, portanto, desta forma eu posso saber qual é o botão que está a ser clicado através da utilização do, neste caso, do E.Witch, que é uma propriedade relacionada com o objeto Event.